Já é possível usar a conta Paypal, um dos métodos de pagamento mais conhecidos para quem faz compras na internet, sem ter cartão de crédito. Para isso basta associar os seus dados bancários na conta da Paypal ou associar o seu cartão de débito. Para isso é necessário que os dados coincidam, ou seja, têm que ter exatamente as mesmas informações de um lado ou do outro e acima de tudo ter valor para pagar essa conta. Não se esqueça que os custos e as compras na internet, desde que sejam feitas na Europa, não têm custos associados e também no resto do mundo esses valores geralmente não existem, a não ser que necessite de fazer a conversão da moeda estrangeira para a moeda que está a pagar. Por outro lado, também pode utilizar esses pagamentos Paypal para receber dinheiro de terceiros, como pode também fazer a regularização de pagamentos através desse sistema de pagamentos.